Em julgamento de recurso repetitivo, STJ define tese sobre redução de juros de mora em quitação antecipada de débito fiscal. A tese fixada pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça e cadastrada como tema 1187, estabelece que, nos casos de quitação antecipada, parcial ou total, os débitos fiscais, objeto de parcelamento, conforme previsão do artigo 1º da Lei nº 11.941, de 2009, O relator do Recurso Repetitivo, ministro Herman Benjamin, destacou que o STJ já possui entendimento. No sentido de que, no contexto de remissão, a Lei nº 11.941, de 2009, não apresenta qualquer indicação que permita concluir que a redução de 100% das multas de mora e de ofício resulte em uma diminuição superior a 45% dos juros de mora, a fim de alcançar uma remissão integral da rubrica de juros. O ministro também citou a tese fixada no tema repetitivo 485 do STJ, na qual ficou estabelecido que a totalidade do crédito tributário é composta pela soma do crédito original, da multa de mora, dos juros de mora e após a inscrição em dívida ativa da União dos encargos legais. Dessa forma, para o relator, é possível concluir que a diminuição dos juros de mora em 45% deve ser aplicada após a consolidação da dívida sobre o próprio montante devido originalmente a esse título, não existindo amparo legal para que a exclusão de 100% da multa de mora e de ofício implique exclusão proporcional dos juros de mora, sem que a lei assim o tenha definido de modo expresso. Com a fixação da tese, poderão voltar a tramitar todos os processos que estavam suspensos à espera do julgamento. O entendimento firmado deverá ser observado pelos tribunais de todo o país na análise de casos semelhantes. A CIDADE NO BRASIL